Hello, amores! Tudo bem com vocês? Começando mais uma resenha aqui no canal. E hoje eu vim resenhar e contar tudinho pra vocês sobre essa base aqui, a base Serum Nudmi da Natura Una. Mas antes da gente começar, vocês já sabem, deixe seu joinha que é muito importante pra mim. Se você é novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação pra você receber. E assim que o vídeo entra no ar, nós temos vídeos novos domingos e quartas. E me segue lá no Instagram pra me acompanhar em tempo real, vão perder as dicas, os tutoriais, quiz, enquetes, diquinhas. Tem muito conteúdo legal e complementaram o que eu posto aqui por lá também. Então bora lá começar avaliando essa base pela embalagem. Ela tem uma embalagem de vidro e ela é em conta-gotas, porque é uma base extremamente líquida, então ela não tem essa embalagem em conta-gotas. Eu acho que, como ela, esse produto aqui, ele encaixa direitinho, tá vendo? Não sei se é pra tirar o excesso. Ela acaba que quando eu volto com o produto, ele acaba sujando um pouco com facilidade. Isso aí é um porém. Eu achei a embalagem muito bonita. Essa tampa meio rosê, vocês sabem que eu amo, né? Em conta-gotas com vidro. Bem refinada, bem chique, achei bem bonita. Gosto dela ser de vidro, gosto do formato dela. O único porém é realmente essa abertura aqui. Gosto dela ser conta-gotas, porém eu acho que o buraquinho ser do tamanho do conta-gotas acaba fazendo um pouco de bagunça. Então eu vou dar uma nota 8,5 no quesito embalagem, porque isso acaba realmente me incomodando um pouco. Tá vendo aqui que já tá sujinha a base? E a embalagem de base que faz sujeira, a gente tem que tirar um pouco mais de ponto aí, né? Mas 8,5 ainda assim é uma nota bem justa e boa, porque é uma embalagem bem bonita, boa, prática, mas tem esse grande porém aí. E vamos para o próximo aspecto, que é cores. A minha cor é a cor que eu comprei no chute, porque eu comprei na internet sem tester, é a cor médio 22. Essa base, vou pôr aqui uma cartela pra vocês, ela tem 8 tonalidades de cores, o que eu acho pouco, principalmente pro mercado brasileiro. E algo que eu não gostei nos tons dessa base é que não fica explícito a subtonalidade. Se são todos neutros, se tem tom amarelado, se tem tom rosado, qual que é o subtom aí de cada tonalidade. Vocês sabem que eu acho isso muito importante. Então assim, no quesito cores, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada com essa base, por isso eu vou dar uma nota 7. Porque eu acho que tem poucos tons, 8 tonalidades, assim, é bem básico. Tem uma variação, ok, mas não deixa explícito o subtom. E eu acho que, pros tons mais clarinhos, quem é bem, bem, bem clarinho, talvez não vai conseguir encontrar o seu tom de base. Então, confesso que eu acho que o maior pecado, o maior porém que eu achei nessa base é a gama de cores. E vamos pra aplicação. Vocês sabem que eu sempre passo de um lado o primer e do outro não, pra gente poder avaliar essa base com e sem primer, porque eu sempre costumo passar pelo menos um primer pra poros, e o primer que eu sempre uso pra ser justa nas resenhas é o The Porefessional da Benefit. Eu gosto de concentrar ele bem aqui na minha zona T. E na aplicação também, vocês sabem que de um lado do rosto eu gosto de aplicar com o pincel e do outro lado com a esponjinha, pra gente poder avaliar qual o melhor jeito de aplicar as bases, se tem diferença na cobertura, no acabamento e tudo mais. E aí, essa base tem um porém, ela tem que chacoalhar antes. E algo que eu já vou falar da textura dela. É muito legal a textura ser fina, né? Ela tem uma proposta bem leve. Agora, ela tem que tomar muito cuidado na hora de aplicar, porque ela é a base mais fluida, mais líquida. Ela é água mesmo, olha. Bem líquidazinha na hora de aplicar, porque ela escorre muito fácil. Então, o que eu vou fazer? Tem que ser muito rápido. Eu vou pegar aqui o conta-gotas e eu gosto de inclinar assim, ó. E tá vendo como que ela escorre? Muito, mesmo. E aí, já tem que ir aplicando, ó. Dando batidinhas, dando leve polimentos assim na base. Ela espalha com muita facilidade. Tem uma textura super líquida, super confortável. Mas tem esse porém aí na aplicação. Tem que tomar muito cuidado, porque no começo eu já fiz muita bagunça com essa base, tá? Confesso aí pra vocês. Passar mais um pouquinho aqui na testa, ó. E olha só como que ela tem um acabamento muito bonito de primeira, ó. Vou pôr um pouquinho mais aqui. Principalmente pra descer pro pescoço, ó. Olha só como que ela tem um acabamento super bonito. Tá vendo que ela tá um pouco escura pro meu tom do meu rosto? Mas ela tá ficando ok aqui com o meu colo. Ela dá uma oxidada, ela dá uma adaptada do tom da base ao longo do tempo, tá? Vocês vão notar aí depois. Mas enfim, com relação à aplicação dessa base, eu vou dar uma nota 8. Porque ela dá pra aplicar. Agora eu descobri o jeito de aplicar ela. Tem que ser de flash. Põe o conta-gotas e já vem com o pincel ou com a esponjinha. Porém, essa base é a base, sim, que eu tenho que mais faz bagunça com maior facilidade. Justamente pela textura dela ser muito líquida. Então na aplicação eu vou dar uma nota 8 por esse detalhe. Independente de ser com a esponjinha ou com o pincel. Vou dar um zoom aqui, ó. Pra vocês verem a diferença de com e sem a base. Vocês conseguem ver aí? Ela é bem bonita. Eu gostei bastante do acabamento dela com o pincel. E do outro lado também já tô aqui a postos. Vou aplicar com a esponjinha também do mesmo jeito, ó. Vou pingar ela aqui, ó. E já vou vir com a esponjinha. Essa base, gente, o jeito dela de aplicar melhor é realmente assim. Eu sei que muita gente fala pra não encostar o conta-gotas na pele, né? Porque contamina. Pra aplicar no dorso da mão. Vocês sabem que eu faço isso muito com as bases. Ou ter o auxílio de uma plaquinha. Mas eu não recomendo. Porque ela é muito líquida. Ela escorre, vocês viram aqui no rosto. Eu já tentei aplicar na mão. E aí ela sai escorrendo, assim, muito rápido. Ela faz bagunça. Então o jeito de aplicar ela que eu mais gostei é assim, já aplicando direto no rosto. E olha só como que ela também espalha super bem com a esponjinha. Vou dar uma reforçada aqui, ó. Em cima. Tem que aplicar e espalhar. Porque ela vai escorrendo super rápido. Então olha só. Aplicando uma camada com o pincel e uma camada com a esponjinha. Também vou dar um super zoom aí pra vocês verem. E eu acho que o acabamento dela é belíssimo com os dois produtos. Dá super pra usar. Eu sinto que com o pincel ela tá com a cobertura um pouquinho mais alta. Eu consigo ver por essa região aqui, ó. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo. Olhando aqui dando um zoom. Eu acho que mesmo tendo uma diferença na cobertura bem leve, o Ticá tá um pouquinho melhor. Principalmente nessa região aqui, como eu falei pra vocês. E ela promete alta cobertura, leveza e efeito natural. E eu acho que ela tem uma cobertura de média alta. Eu não acho que é super alta a cobertura. Eu tenho bases que tem uma cobertura mais alta. Mas também não é só média, sabe? É média alta a um pouco alta, sabe? Eu não diria que é super alta. Vocês conseguem me entender aí numa escala? Então, no quesito cobertura, de cumprir o que ela promete, leveza e efeito natural, acho que sim. Olha só como que ela fica um efeito, um acabamento bem bonito, bem leve, bem natural. Se eu amei, se eu confesso que uma das coisas que eu mais gostei nessa base é esse acabamento natural. Vocês sabem que eu tô muito nessa vibes, né? Que eu tô amando. Essa é a nova tendência. Eu tenho amado essa nova tendência. Então, no aspecto cobertura, eu vou dar uma nota 9,5. Porque eu acho que ela cumpre quase tudo, assim, o que ela promete. Ela só não é super alta a cobertura. Ela é levemente alta. Agora, vamos avaliar o acabamento dessa base, né? Ela promete leveza e efeito natural. E eu acho que ela super entrega isso no acabamento. O acabamento dessa base é lindíssimo. Eu realmente amei o acabamento dessa base. Tanto de cumprir o que ela promete, quanto de beleza. Então, no quesito acabamento, pra mim, é uma nota 10. É um acabamento, assim, meio aveludado, sabe? Não é glow nem mate. E algo muito interessante é que depois que ela seca, e ela seca rápido, com muita facilidade, ela fica sequinha na pele, ó. Tão vendo que não tá fazendo barulho? Ó, e transferiu bem pouco. Ela fica bem sequinha na pele. O que me leva ao próximo fator, que é conforto da base. E essa base é muito confortável. Ela realmente é muito fina. Ela adere na pele muito bem. Não fica puxando. Você também não sente que ela tá de base. Eu tô amando essa nova tendência. Vocês vão ver aí, nas últimas resenhas de base, que eu tenho comentado muito sobre isso. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar no box de informação aqui abaixo, a playlist de resenhas de base, CC Creams e BB Creams, pra você comparar, que é onde eu faço todas essas avaliações, tópico por tópico, em todas as bases. E vocês vão ver que, nas últimas bases que eu tenho resenhado, que eu tenho comprado, que tem lançado aí no mercado, elas têm muito essa questão mais natural, por causa da tendência. E são bem confortáveis. Então, no quesito conforto também, nota 10 pra essa base. Vamos para o próximo aspecto, que é se ela constrói camadas. Eu, sinceramente, eu vou fazer esse teste pra contar pra vocês. Só que eu não recomendo, porque eu acho que uma camada dela já tá com uma cobertura muito boa. Eu vou passar uma segunda camada, aqui nessa região, que é onde eu acho que eu preciso mais, né? Tô com uma espinha aqui, nessa região aqui do queixo. Mas só pra avaliar pra você se dá pra construir camadas, mas eu, sinceramente, acho desnecessário. E tá vendo que assim que a gente aplica o tom, tá um pouco mais claro? Ela dá uma adaptada aí na pele. O tom dela dá uma leve mudada. E, ó, dá super pra construir uma camada. Com duas camadas, aí sim eu acho que ela fica alta a cobertura. Olha, ela cobriu tudo. Essa espinha aqui, essa região, ó. Com duas camadas, a cobertura dela fica alta, sim. Porém, eu acho ela mais bonita. Ainda assim, ela tá bonita, ó. Tá um acabamento super bonito. Porém, eu confesso que eu prefiro assim com uma camada só, que eu acho que fica mais natural. Mas pra quem quer aí construir camadas, se dá pra construir, se ela abre a base, se tem algum problema, não tem problema nenhum, nota 10, dá pra construir camada, sim, e ficar com uma cobertura ainda mais alta. E ainda assim, com um acabamento super bonito. Não fica tão natural quanto uma camada só, obviamente, mas ainda assim, fica bem bonita nota 10 em construir camadas. Algo que eu queria falar antes da gente continuar e seguir nos testes, é que eu achei a fórmula dessa base muito interessante. Ela tem alguns poréns aí, como eu falei pra vocês, mas eu nunca vi uma base com uma textura tão fina assim, que tem uma cobertura tão boa, sabe? e sinceramente isso me surpreendeu bastante. Eu acho que assim, das bases de textura mais leve, essa daqui é a que eu tenho mais leve mesmo, mais líquidazinha até do que a da Bruna Tavares, eu acho um pouco, que também é bem aguinha, assim, e ela tem uma cobertura impressionante, fica com acabamento super bonito. E, ao mesmo tempo que, no primeiro momento que você aplica ela, que é algo que eu queria ter falado na aplicação, mas eu queria deixar pra falar tudo junto, ela parece ser uma base hidratante na hora que você aplica. E aí, depois de um tempo, assim, rapidinho, ela seca e fica ótima pra pele oleosa. Isso é muito interessante, eu acho que essa base dá pra todos os tipos de pele, porque eu sinto que ela hidrata, mas ela seca, assim, fica sequinha na pele. Acho isso muito interessante, principalmente pra quem tem pele oleosa. Eu fico uma coisa que eu fiquei chocada mesmo na fórmula dessa base, que me surpreendeu e que eu amei. Não sei o que a Natura arrumou, mas sensacional. E antes da gente começar os nossos testes, eu queria falar sobre a diferença de com e sem primer. Eu acho que o primer ajuda sempre a disfarçar os poros. Mesmo sem primer, ela não evidenciou os poros nem nada, ela tá com acabamento bem bonito. Dá pra ver um pouquinho mais os pontinhos, mas é bem pouca coisa mesmo, não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo. E no quesito de marcar linhas, ela não marca nada, Tá vendo aqui que não evidenciou, nem marcou nenhuma linhas, nenhuma linha minha de expressão, principalmente que eu tenho aqui na testa. Obviamente que ela não disfarça linhas, mas ela também não marca, ó, nadinha. Então, nota 10 no quesito marcar linhas e poros. E bora fazer o teste da transferência, né? Tô aqui com o papel higiênico pra gente pressionar aqui contra a pele. E gente, sério, nem barulho faz. Só na região aqui, eu senti que colou um pouco, ó, e aqui na região um pouquinho do queixo, que é onde que eu acho que mais transferiu, que é onde eu tenho a região mais oleosa. Ó, então ela tem uma transferência, eu achei ok, ó. Tem bases que tem esse acabamento assim, que transfere até um pouco mais, ou tá na média aí. Então, no quesito transferência, como ela transfere, não posso dar uma nota 10, eu vou dar uma nota 9. Ela não vai chegar a carimbar super, mas pode dar uma sujeirinha assim, naquela camiseta branca, transferir um pouco pro telefone e tudo mais. Então, acho que uma nota 9 é uma nota super justa. Vamos para o nosso próximo teste, que é o teste de resistência à água. Eu não vi se essa base promete ser resistente à água ou não, porém, estamos aqui para testar tudo e vamos lá. Não sei se vocês conseguem ver, não está escorrendo a água, eu vou até reforçar aqui. Lembrando que, algo que eu gosto sempre de reforçar em todas as resenhas, não é porque uma base é resistente à água, que ela é resistente à lágrima e suor. Ajuda muito, porque suor e lágrima é composto predominantemente de água, mas tem aí uns 2%, que tem uns óleos, sais minerais, tem algumas coisinhas aí que, mesmo a maquiagem sendo a prova d'água, não vai resistir 100% bem. A gente faz esse teste porque quanto mais resistente à água, maior a chance dela ser resistente à lágrima e ao suor e também a umidade. Se você pegar uma chuva aí na rua, sei lá, a gente sempre faz esse teste para você saber o que esperar, né, no imprevisto. Às vezes você for usar essa base num churrasco e pegou uma chuva e tudo mais. Não é mesmo? Então, para isso que a gente faz esse teste, tá vendo? Está escorrendo bastante. Aqui, ó, uma água aqui, tá vendo? E para mim está transparente, ó, tá vendo? Sujou a minha unha mais do que a água, ó. E tá vendo que mesmo escorrendo não está manchando? Agora eu vou tirar aqui, né, vocês já sabem o esquema. Vou sempre dando batidinhas, sempre gruda um pouquinho com a água, isso acontece, mas aí eu já descobri a técnica, né, caso isso aconteça. Por que que eu faço isso com papel higiênico e não com papel toalha? Porque é mais fácil você ir num banheiro se você pegou uma chuva, se você molhou e ter um papel higiênico disponível do que um papel toalha, né? E aí sequei aqui com com o papel e venho com o pincel de pó. Pode ser um pequenininho aí que você tiver na bolsa, se você não tiver nenhum pincel aí na sua bolsa. Aí você vai ter que ficar catando com a mão, mas com o pincel sai com uma maior facilidade. Um pouquinho, tá vendo? Do papel higiênico que ficou grudado na nossa pele. E olha só, eu não sei se vocês vão conseguir ver, principalmente por essa manchinha aqui de uma espinha que eu tava, ó, que agora ela perdeu um pouco de cobertura, mas assim, ó, e aqui também, ó. Mas, ó, ela continua com uma cobertura ok, muito bonita na pele, não manchou, que é o mais importante, então, pra mim, passou sim no teste de resistência à água. Não é 100%, né, perdeu um pouco da cobertura. Mas acho que se saiu super bem, vou dar uma nota 9.9 no quesito resistência à água, porque pra mim ainda continua belíssima essa base, ó. Tá vendo? Super bonita, sem manchar, que é o mais importante, né, sem perder muita cobertura, sem ficar com a cara feia, então, sensacional. 9.9 no quesito resistência à água. Agora eu vou terminar a minha make, eu volto aqui pra gente continuar as nossas avaliações finais, vendo o resultado dessa base numa make finalizada. E pronto! Maquiagem finalizada e olha só como que ela ficou com um acabamento super bonito e tá vendo o que que eu falei pra vocês no fim da maquiagem? A base dá uma adaptada na cor. Eu li sobre isso, eles prometem essa tecnologia de pigmentos pra ajudar a cada uma das tonalidades de base a adaptar o seu tom de pele, que é muito legal e olha só como que ela fica super uniforme na pele, tá vendo que não tem toda uma discrepância? Acho que vale a pena lembrar que quando eu gravo resenha, sim, vocês já sabem, eu passei o corretivo de iluminar e selei com pó só nessa região aqui abaixo do olho, o resto tudo é a base em si, tá? E passei o bronzer e contorno só nessa região não descurecida, eu vim aqui nessa região só com a sujeirinha do pincel mesmo, assim, que eu sempre faço isso, mas pra não pesar nem nada, pra gente conseguir avaliar essa base ao máximo, até mesmo porque eu vou ficar com ela o dia inteiro pra fazer o teste de durabilidade que vocês vão ver em breve. Outra coisa muito legal dessa base é que ela promete com essa textura fina deixar a pele respirar mesmo com base e eu acho que isso funciona super bem sim, ó, eu dei uma boa usada nessa base e todas as vezes quando eu tiro a base a pele não tá com aquela cara de cansada, sabe, de que precisa respirar, não causou espinha nem nada, então eu acho que isso é muito interessante, além de outros benefícios, ela tem extrato de chá verde, ela tem tratamento nessa base que é algo muito bom e positivo pra nossa pele ao longo do tempo e eu acho que bases que ajudam a tratar a pele são excelentes porque é um combo aí, né, tem um custo-benefício muito bom a longo prazo também. Dito isso, que são alguns dados específicos da base que eu queria compartilhar com vocês, vamos falar de preço, essa base, ela custa R$114,90 e ela vem 30ml. Assim, é uma base barata? Não muito, tem bases mais baratas aí no mercado. Tem a da Bruna Tabares, a da Lina Secrets que também já tem resenha, vídeo de primeiras impressões aqui no canal, mas eu acho que ela também não tá um preço absurdo pela qualidade que ela entrega. Porém, eu entendo que mais de R$100 numa base o preço acaba sendo um pouco salgado, como eu sempre falo em todas as outras bases, inclusive da Dior aqui, que é bem mais. Então, eu vou dar uma nota 8,8 no quesito preço porque realmente é um pouquinho salgado, mas eu acho que entrega, o que me leva ao custo-benefício dessa base. Então, eu vou dar uma nota 9,2 porque aí, como eu falei pra vocês, tem umas bases que entregam mais e menos de acordo aí com o preço, mas no geral, eu acho que ela tem um custo-benefício muito bom sim. E vamos para o nosso último tópico, eu fiquei com essa base o dia inteiro e aqui segue o take após horas de uso usando essa base. Hello, amores, já são 10 horas da noite, né, então tem quase 8 horas de uso dessa base, eu vim aqui dar um update pra vocês, olha como essa base ainda tá belíssima na pele, ela sai um pouco aqui no queixo, ó, vocês conseguem ver? Um pouquinho só aqui ao redor do nariz, no geral, ela ainda tá bem bonita. Olha, gostei bastante aqui nas laterais, ó, ela tá um pouquinho oleosa aqui na testa, né, onde que eu produzo mais oleosidade, e no queixo, que teve oleosidade, e tirou um pouco de produto, mas no geral, eu gostei bastante, então eu vou dar uma nota 9,5 no quesito durabilidade dessa base, porque realmente eu tô impressionada o quanto ela ainda tá bem bonita, o quanto ela ainda tá com uma cobertura bem bonita, né, num geral, e um acabamento ainda belíssimo, a par da oleosidade, que é pouca coisa, olha, mesmo tá na oleosidade, não tá aquele óleo, assim, de fritar, se isso te incomoda, é só você fazer um leve retoquezinho, e a quantidade que saiu aqui no queixo, por mais que dê pra ver, sabe, num efeito geral, atrapalha tanto, não tá super evidente, então gostei bastante da durabilidade, super aprovada. Uma conclusão que eu dou pra vocês, eu gostei muito dessa base, é uma base que eu recompraria sim, principalmente pelo acabamento, conforto, e por tratar a pele, realmente, como eu falei, acho que o conforto de deixar a pele respirar, o tratamento, são coisas assim, que eu acho super importantes em produtos como base, primer, esses produtos que tem um contato direto com a nossa pele, e para todos os tipos de pele, acho que quem tem pele seca, ela não vai ressecar, porque como eu falei pra vocês, ela tem alguns, ela tem alguns tratamentos, e a primeira sensação quando a gente aplica, ela é de uma base hidratante, acho que no primeiro momento, quem tem a pele oleosa pode até assustar, mas ela tem uma bruxaria aí, que ela seca num tempo ótimo, assim, é o suficiente pra você espalhar, ela é muito fluida, e aí depois que ela seca, ela fica sequinha na pele, que é uma coisa maravilhosa pra quem, principalmente, tem pele oleosa. peles maduras, também acho que vão amar essa base, porque ela entrega uma cobertura muito legal pra cobrir imperfeições, sem marcar linhas e poros, então acho que assim, por ela ter essa textura fina, por não marcar, eu indico essa base pra todos os tipos de pele. Vamos falar agora de acessibilidade, que eu tava esquecendo de avaliar esse tópico, não é mesmo? Acho que os produtos da Natura, cada vez mais, como eu falei, na resenha do corretivo da Aquarela, se você ainda não assistiu essa resenha, também vou deixar no box de informação, aqui abaixo, estão ficando mais acessíveis, porque a gente tem várias lojas agora da Natura em shopping, aqui em BH, aqui em BH, abriu várias lojas da Natura, você pode comprar com consultoras Naturas e no site também, aí em todo o Brasil, então acho que a acessibilidade dessa base, super fácil de encontrar, nota 10. E concluindo, eu vou dar uma nota 9 pra essa base, lembrando que essa nota não é uma média entre todos esses fatores avaliados, porque tem fatores que eu acho que são mais ou menos importantes, nota 9 pra base Serum Nude Mi da Natura. deixa aqui nos comentários abaixo se você já testou essa base, o que você acha dela, se você tem interesse de comprar e bases que vocês querem ver resenha aqui no canal, querem que eu teste, qual que é a sua base favorita aí, uma base que você acha que eu tenho que testar, que é maravilhosa, que eu quero muito saber, tá? Vamos trocar figurinhas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto